E aí rapaziada beleza aí ó vamos fazer um serviço no motor AP AP 1.6 isso aqui é da geração mais nova já dos EG3 né já é da geração flex o que que tá acontecendo aqui tá batendo um tucho eu peguei o primeiro passo que eu fiz foi medir pressão de óleo carro frio ligando dando 3 bar depois esquentava baixava para 1 na lenta né acelerando o carro na tabela tem que subir para 2 bar em 2000 RPM não tava subindo então o primeiro passo aqui abrir dá dá uma avaliada né o kart não tava assim com aquela crosta de sujeira tinha a sujeira normal né do tempo de uso do motor mesmo mas pode ver ó não é aquela aquele estado crítico né mas a primeiro passo aqui é trocar a bomba para a gente ver se vai sanar o problema de pressão né que o tucho desses carros aqui desse AP no caso mais novo é hidráulico né então antes de condenar a tucha aí a gente tem que dar uma avaliada na parte de baixo do motor né funcionamento do carro eu vi que não tava rajando nada é só o tucho batendo mesmo o cabeçote desse carro aqui aparentemente já foi feito há pouco tempo que tá bem melhorzinho não sei se vai pegar aqui né foi mais mas olhando lá ó olha lá o cabeçote tá limpinho né tá vendo ó bom então eu vou colocar a bomba aqui vou colar o kart completar o kart de óleo e vamos ver que como é que vai ser a pressão como é que vai ser o funcionamento se resolver resolver beleza senão a gente vai ter que abrir em cima e ver como é que tá ele já é me esquecendo como é que faz mostrar como é que faz a eu apoio o câmbio aqui ó com o cavalete tem um cavalete aqui no caso que eu tô fazendo elevador mas fizer no chão dá para fazer também né é só apoiar o cavalete no chão eu não erguei o carro põe o cavalete mais alto e boa a e apoiando aqui você solta os dois parafusos do coxinho do motor né 17 aqui porca 17 e já vai tá liberando essa parte aqui no caso saiu o peito de aço junto né daí a gente solta os quatro parafusos do quadro é parafuso 19 aí ele fica apoiado pelos pelas torres né de suspensão daí você pode trabalhar aqui e para tirar a bomba aí você vai tirar os parafusos do kart né e são tudo parafusinho cabeça 10 é uma bastante parafuso dá um uns 15 parafusos mais ou menos daí para tirar a bomba não tem segredo você tira esses dois parafusos 13 aqui e saca fora depois só chega com a outra e pau e monta beleza então vamos acabar de limpar aqui esses olhos em que escorreu aqui coisa tá vamos montar essa esse kart aqui vão ver acabei de ligar o carro a bomba estralando bonito coloquei o filtro de óleo também é do grandão tava do pequeno certo esses outros motores que esse maior né e ainda tá batendo um pouquinho vamos ver se carrega né se vai carregar acredito que eu vou esperar para ver se vai parar o barulho não né e aí rapaziada agora o motorzinho já foi aquecido já mostrar para vocês que a ventre já ligou umas quatro vezes ligou de novo agora 90 graus o motorzinho já aquecido já carregou os tuchos de lenta bar é um pouquinho aqui ó chega não bar dá um 900 109 aqui ó essa pressão não subia para cima não subia até 2 a certificação técnica aqui a 2 mil giros tem que dar 2 bar eu não consigo ir lá dentro lá e mostrar aqui mas ó mais ou menos aqui é 2 mil giros ó então e deu boa e vamos ver amanhã cedo agora né e esperar o carro esfriar vamos ver a primeira partida amanhã como é que vai ser se vai manter ou não bom então vamos lá galera já é outro dia já frio amanheceu frio onde tava calor choveu friozão mês de setembro aqui setembro de dois mil e vinte e três estamos é e vamos dar partida primeira partida do golzinho vamos ver como é que vai ser até botar o celular de fora o carro tá no álcool ele é flex mas tá no álcool né ó silêncio total e aí galera o carro já tá quente já ligou a ventrinha umas umas partes aí já ó e aí o motorzinho silêncio agora sim vamos finalizar o vídeo e vou deixar aí pra vocês aí o vídeo de como tava antes aí que o cliente já mandava pra mim tinha mandado via whatsapp aí qualidade não às vezes não pode estar muito boa mas dá pra escutar o barulho também que tava antes beleza galera falou até mais